Minuto Aromático Minuto Aromático Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático Manhã de quinta-feira, dia 1 de agosto, na antena de Alto MFM. De regraço com o nosso Minuto Aromático nesta edição. Vamos falar sobre orégãos, usos culinários e os seus benefícios saudáveis. Uma semana destacada então para uma erva aromática que também combina, de resto, muito bem com saladas. Eu particularmente adoro e tenho a dizer que agora se calhar com este período de verão por assim dizer, com este calor de verão saborear uma bela salada de tomate com orégãos é sempre uma boa sugestão. Muito bom dia Cristina. Nós costumamos de facto usar mais os orégãos secos do que propriamente os frescos, correto? Bom dia Rui. Sim, é verdade. Aqui em Portugal costumamos mais usar os orégãos secos do que frescos mas também podemos usar a planta fresca e também vamos falar um bocadinho sobre como tirar proveito dos orégãos frescos também. Estou curioso, devo dizê-lo, e começo por perguntar quais são essas aplicações culinárias então dos orégãos. Então, como tu sugeriste muito bem, os orégãos combinam muito bem com o tomate assim como o pimento e com as massas também. Os orégãos têm um cheiro bastante aromático e um sabor um pouco amargo e combina muito bem na vitela, nas carnes brancas, pratos de peixe e com queijos. A erva fresca tem um sabor um pouco diferente das secas, sendo que tem um sabor mais intenso. Principais benefícios saudáveis associados então aos orégãos? Os orégãos possuem óleos essenciais, vitamina C e um alto teor de antioxidantes. Só uma curiosidade, não sei se o Rui sabe, mas os orégãos são um dos maiores protetores do cérebro do mundo. Sério? Não tinha essa ideia? Sim, possuem uma potência antioxidante 30 vezes maior que os mirtilos, 40 vezes mais que a maçã e 56 vezes mais que os morangos. Impressionante, uma plantinha tão pequena com todo este potencial. Que cuidados devemos ter para proteger esta erva? Os orégãos também é uma planta bastante resistente, tal como o tomilho que falámos na semana passada precisa de pouca rega, não devemos regá-la muito e depois é seguir aquelas dicas que nós já falámos há alguns tempos atrás sobre os cuidados com as ervas aromáticas. Muito bem, por hoje então ficamos por aqui. Para a semana vamos voltar. Que erva aromática vem na agenda na próxima semana? Na próxima semana é uma erva muito refrescante que é a hortelamenta que eu vou trazer. Muito bem e que combina também muito bem com o verão. Eu já estou a ver algumas utilidades para esta erva aromática. Muito bem, fica então esta sugestão. Voltemos para a semana, Cristina. Boa semana e um bom verão. Deste, até para a semana. Minuto Aromático na antena da Rádio Alto Minho. Uma oferta Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. Uma oferta Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático. Minuto Aromático. Minuto Aromático.